E as pessoas feias? Você fica apontando e mostrando? Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia 8 Eu tô correndo agora lá pra TV Veja Que eu vou fazer uma entrevista com a Elana Galante daqui a pouquinho E eu tô levando pra ela um bolinho de pote Que vocês vão ver no canal em breve ou talvez Quando esse vlog vai ao ar talvez já tenha até ido pro canal Um bolinho de pote super bonitinho Que eu coloquei dentro de uma sacolinha Que a Amanda Carboni me deu Que é uma sacolinha térmica fofinha Um pouquinho no congelador pra eles ficarem mais gelados E é um bolinho de pote De floresta negra, bem gostoso Com chantilly bem cremudinho Com fava de baunilha, cereja E um bolinho de chocolate delicioso Tenho certeza que eles vão gostar, o que vocês acham? Gente, olha quem tá aqui em casa Aê! Carol Pinheiro Você tá arrumando pizza com a boca cheia Maqui e o de sempre né Que a gente já tem em casa mesmo Ai, eu vou fazer ele Ai, te amo amor Te amo A gente gravou um vídeo super legal pro canal da Carol Inclusive você se inscreve aqui embaixo Vou deixar o canal da Carol aqui Então vocês vão lá conferir tudo que tem lá no canal dela Em breve eu acho que tá no ar né, Ká? Sim! Bom, talvez do jeito que eu sou lesada e lerda Então esse vlog vá depois E a Dani prometeu que ela vai me chamar Pra fazer uma receita com Nutella Já vou marcar pra gente fazer uma receita com Nutella Porque a Carol é viciada em Nutella Então vai ter Carol de novo aqui também Agora a gente vai comer, tá? Beijo Hummm Yay! O vlog dentro do vlog, sabe? Quando você pega Uhuuu! Uhuuu! O Ricardo tá ali atrás fazendo som O Paulo já colocou ele pra trabalhar É isso aí A Vi que tá ali dormindo Continuei aqui que acabou meu cartão Então continua aqui A Vi tá dormindo A gente não pode falar alto agora O Cleiton que veio junto O Paulo que não faz nada, né? Vocês sabem que já conhecem, né? Tá tudo certo ali em casa A Vanessa e a Malu A Malu falou assim Dani eu quero ver os vídeos Quero ver os vídeos da Dani Não sei o que Dormiu Dormiu Deve ser um saco na real Ainda não Vocês falam assim Eu vou lá na sua casa Da gente fazer o que? Vocês vão ficar seis horas aqui Oito horas Pra dar uma receita Que vocês acham Que tem quatro minutos Não tem Essa foi rápida Vocês ficaram mais tricotando A receita A gente fez em trinta minutos É verdade Trinta? Foi Não foi não Foi bem mais rápido que isso Foi mais rápido? Foi Essa foi Não, mas ainda falta uma parte da receita Ainda não terminou A gente vai ter que acordar ela Porque ainda tem outra receita E ela tem que participar, né? Não, é A outra receita Ela vai conseguir fazer Então ela que vai participar Ela que vai fazer, na verdade Porque a Via ainda não tem mãozinha Suficientemente grande Ela não tem mãozinha? Grande Eu falei não tem mãozinha suficientemente Ela vai crescer O Paulo não espera eu falar Eu falei Não tem mãozinha suficientemente grandes Pra mexer no liquidificador Que lance é esse, velho? Você ouviu o que eu falei? Eu tô falando que elas estão dormindo Ela tem as mãos maiores Já dá pra fazer Já tem quatro aninhos Já tem como fazer Então vai ter uma que dá pra fazer E a outra no meu canal Que é bem rapidinho Pra quem for mãe Que também vai conseguir Fazer mais rápido E se livrar E ir pro parque E brincar Aproveitar o calor Que tá lá fora Né não, Flávia? Eu nem tava falando Eu nem tava falando O Paulo ferrou o meu ar condicionado Com uma lâmpada E aí, amor? Tá tudo certo no ar condicionado? Tá funcionando, né? Tá funcionando, né? E as pessoas feias? Você fica apontando e mostrando? Tô apontando pra você No exato minuto Também quero Meu amor é lindo Ó, seguinte Flavinha veio aqui no domingo E eu amei a Flavinha aqui Foi a coisa mais gostosa do mundo Veio quase toda a família da Flávia Brincadeira, a família dela deve ser enorme Mas veio a Flávia Veio o marido Veio a Vi Veio a tia dela A Vanessa O marido da tia dela O Clayton E veio a Maluzinha Que é a coisa mais gostosa do mundo também Que é a prima da Flá É, porque é filha da Vanessa E elas trouxeram uns presentes lindos pra mim E eu vou mostrar pra vocês agora Porque é a coisa mais fofa do mundo Ó, esse daqui É da Flá Eu ainda não abri Eu vou abrir pra ver o que que é Mas eu acho que é um copo Em formato de milkshake Pera aí, eu vou abrir Gente, olha Um copinho pra você colocar sorvete Olha que coisa fofa isso Flávia, olha isso Olha que bonitinho Aí tem uma tampinha Tem uma colherinha E se você quiser Você pode tirar aqui também Então tem um copo E um outro copinho Ai, Flávia Coisa mais linda Adorei Vou usar muito Você vai ver nessa receita Sempre que eu fizer sorvete Vai tá lá com certeza absoluta Muito fofo, gente Muito fofo esse copinho Olha, eu toda desastrada Que não consigo mexer com a mão esquerda e direito A Flá me trouxe também uma meia de coruja Por quê? Comenta aqui embaixo Por que que ela me trouxe uma meia de coruja? Gente, olha que linda essa meia Ih, ela tem cheirinho Olha que gostoso Tem um cheirinho muito, muito gostoso Adoro meia Sério, assim Se eu pudesse Eu vivia de pijama e meia Só, mais nada Assim, eu faria todos os programas de pijama e meia Me maquiaria de vez em quando Mas todos os programas de pijama e meia E a Maluzinha e a Vanessa Me trouxeram essa caixinha aqui Também de coruja Olha que coisa fofa É óbvio que eu vou usar Eu amo essas coisas de papelaria E um bloquinho Peraí que eu vou abrir também Ai, peraí Deixa eu desligar Vou abrir Aqui, gente Agora pensa numa pessoa que ama bloquinho E é de... Coruja É Olha isso Que coisa mais fofa É um bloquinho Todo coloridinho Amarelo com rosa E ainda vem um lápis Eu amo esses bloquinhos Eu tenho vários desses bloquinhos, ó Só que em cima da mesa tem dois, ó Um desse e um desse Então pensa o quanto eu não amei esses presentes Flá, Malu, Vanessa, vocês são demais Muito obrigada por todos os presentinhos Amei, 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 amei de verdade Qual a gente tem uma possibilidade Friends e nectar Anakin